O senador Cristóvão Buarque promoveu, junto com a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia e a Fundação Lehmann, um seminário em homenagem ao economista Werner Beyer nesta quinta-feira. Os economistas Edmar Baixa, que foi um dos criadores do Plano Real, José Márcio Camargo, Clóvis Cavalcante, Ricardo Lima e Luiz Paulo Rosenberg, foram alguns dos palestrantes. Cristóvão Buarque falou sobre os rumos da economia brasileira e sobre a importância de Beyer para as ciências econômicas do Brasil. Para a economia brasileira, a gente pode dizer que a importância dele foi de ser o professor de todos os grandes economistas que nós temos, de uma geração posterior aos 65 anos, ou seja, todos os grandes, e ao mesmo tempo foi fundamental para organizar a ida dessas pessoas ao exterior. E ele conseguiu fazer isso e hoje todos os grandes economistas nossos dessa idade saíram dele. E todos os mais jovens saíram desses. Então, ele esteve por trás da criação de todos os centros de ensino de educação que tem no Brasil. Nós fizemos uma homenagem a ele, mas uma homenagem que tira um proveito com essa pergunta de E agora, Werner? Para onde é que vai a economia? Para onde vai o pensamento econômico? Para onde é que devem mandar os jovens estudar? E creio que daí surgiram muitas ideias que nós vamos juntar no vídeo e no livro. Senador, como o senhor vê hoje a economia brasileira? Uma situação absolutamente caótica, desorganizada completamente, tanto o setor produtivo como o setor público, em caos, e sem o recurso fundamental da economia que é a educação. Então, eu vejo com muita preocupação o que vai acontecer com a economia brasileira daqui para frente. O que dá esperança é que hoje já estamos um pouquinho mais esperançosos do que três, seis meses atrás. Porque o que a gente precisa, aparentemente, o novo governo está querendo fazer, que é o equilíbrio das contas, retomar a credibilidade e fazer um diálogo entre todos os atores brasileiros, que o governo anterior não estava fazendo. Com isso, aí a gente pode começar a avançar. Mas vamos precisar de muitos anos para voltar a ser um país em desenvolvimento, e décadas para chegarmos perto dos países que aproveitaram bem os últimos anos.